Oi CT1, boa tarde. Então, a prof contou a historinha da estrela que tinha medo do escuro. Aí, a prof Ana também contou o medo dela. A prof Ana tem medo de rato, ah! E eu tenho medo de sapo. Então, a partir disso, o que eu vou propor a vocês? Vocês podem fazer um vídeo me contando do que vocês têm medo. Tem medo de raio? Tem medo de caminhão? Tem medo de gato? Tem medo de rato? Tem medo de cachorro? Qualquer medo que vocês têm, vocês podem me mandar um áudio ou um vídeo ou fazer um registro, desenhar o que vocês têm medo. Tô curiosa pra saber, tá bom? Um beijo, ó! Beijo e um abraço!